Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar um pouco dos bastidores da minha primeira live lá do perfil do Brechó. Aliás, é a minha primeira live da vida e eu tô assim ansiosa porque é ao vivo. Vai que me dê um branco, vai que eu gagueje, que eu não saiba falar, não saiba, sei lá, responder e que se não aparecer ninguém. Enfim, essas dúvidas que pairam sobre a nossa cabeça, né? Aqui é diferente, eu tô aqui, não tem ninguém me vendo e se eu falar alguma bobagem, se eu gaguejar ou se der um branco depois eu corto na edição, né? Mas na live não tem como. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu procrastinei bastante sempre quis fazer uma live lá no perfil do Brechó, mas é aquela coisa, não tem uma iluminação legal queria fazer no início da tarde, mas aqui é muito barulho, então fazer à noite mesmo, enfim... Mas é, como diz aquela frase, né? Faça o seu melhor com o que você tiver em mãos e é isso que eu tô fazendo tô dando o meu melhor com os recursos que eu tenho disponíveis e utilizá-los da melhor maneira. E eu vou mostrar aqui um pouco como vai funcionar tudo isso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, ó, já deixa aí o seu like pra mim sabe? Pra me acalmar, pra deixar o meu dia mais feliz e se inscreva aqui no canal, né? Se ainda não é inscrito. Se for a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda aqui. E agora vamos arrumar as coisas, vamos dar continuidade aí pra que essa live saia. Tô precisando de um sabonete, esse que eu uso, mas tô achando ele caro aqui. Tem um Assepsia que já usei e tem esse outro aqui, protege-se. Mas esse aqui não é pra pele aquilica. Então eu vou levar o Assepsia mesmo. Tá que tá um sol danado. Bom, já cheguei do supermercado. Agora eu vou higienizar as compras, porque sim, tá aí uma coisa que, da pandemia que ficou, é essa importância de higienizar as compras sim, porque ficam lá na prateleira, muitas pessoas tocam nesse objeto, fica exposto também a poeira. Enfim, então é importante sim guardar os mantimentos, as embalagens, tudo limpas, desinfetadas mesmo com álcool, pra guardar na geladeira, no armário, pra poder a gente utilizar. Então eu vou fazer isso agora, depois vou tomar um banho, né? Porque é muito importante também tomar um banho depois que chegar da rua. E eu vou arrumar, já separar as peças pra live, sim, né? Essa live tem que acontecer hoje. Finalizando aqui, já tomei banho, já fiz um lanchinho, já lavei aqui, ó, algumas roupas, porque aqui é assim, nada de acumular as coisas. Sujou, lavou. Seja roupa, seja louça. Então, já lavei aqui, já estendi. Agora sentar um pouquinho, né? Descansar, pra mais tarde me arrumar. Arrumar o cenário. E fazer a live. Pronto aqui pra live. Já tá aqui o meu tripé. Apoiei aqui em cima dessa mesa, pra ficar numa altura boa. Vou utilizar essa parede aqui. Eu tô aqui na cozinha, gente. É o único lugar em que a iluminação tá melhor e eu tenho um espaço. E aqui eu coloquei as roupas que eu vou utilizar, que eu vou mostrar na live. Tudo separado aqui. Aqui tem calça, bermuda e aqui um vestido. Bora lá, né? Bom, e eu tô assim, simples pra live. Ai, torção pra mim. Quando eu voltar, já terei concluído a live. Acabou a live, pessoal. Consegui fazer, porque foi a primeira que eu fiz na minha vida, né? Então, eu tava nervosa, mas eu consegui. Graças a Deus. Eu pensei que eu fosse ficar falando ao vento lá, sem ninguém, mas apareceram algumas pessoas. Sou muito grata pra quem esteve na live. E eu consegui deixar a live salva. Então, se você que tá aqui no YouTube me assistindo e não conhece meu trabalho, não conhece meu brechó, você pode tá lá, entrar no perfil, a live vai tá lá, salva pra você conhecer. E quem sabe, né? Eu vou... Eu tô gravando esse vídeo na sexta, vou tentar editar e postar amanhã, sábado. Então, o Festival Dodins, que eu fiz lá no brechó, vai até domingo. E vai lá conhecer mais um pouco do meu trabalho, vou agradecer muito. E muito obrigada pra você que esteve aqui acompanhando nesse vlog. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like pra fazer desse dia um dia mais feliz. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu espero você no próximo vídeo. Bye, bye.